E em volta dos vidros, então, eu passei essa caneta aqui, né, canetinha comum de retro projetor, de marca CD, marquei aqui em volta, tem umas porcarias, uns amarelos aqui que eu tenho de tirar ainda, vou ter de tirar depois com cuidado, passei aqui também, vou ter de fazer uns acertos aqui, que a ideia desse preto aqui, desse contorno preto, ele ficar escondido entre a carroceria e o vidro, mas de uma certa forma simular a borracha em volta do vidro. Essa parte aqui não tem tanto problema, porque ela vai ficar encostada por dentro no carro, então não vai nem aparecer, o importante é que aqui não borrou, né, e aqui é a forração do teto, propriamente dita. Então, essa parte aqui não deu pra ficar uma forração perfeita, né, afinal de contas, tem os furos, o plástico também não tá dos melhores, mas, dentro do que foi possível, deu pra dar uma, um tapa nisso, né. E o primer, o propósito do primer, no plástico, é, inclusive é uma dica que eu dou pra quem for restaurar, miniatura, o plástico é muito atacado pelo thinner do spray, que é um solvente bastante agressivo. Então, o primer primeiro, ele dá uma segurada no plástico, evita que o plástico dê aquela enrugada, e se der uma enrugada, uma enrugadinha de leve, e depois quando você joga a tinta por cima, ela não tem aquele problema de reagir, de ficar tudo torcido, como ficaria se jogasse tinta direto. Então, o primer, de uma certa forma, ele protege o plástico contra isso. Eu vou ver ainda se nesse vidro, eu vou usar um spray que eu tenho pra fazer vidro esverdeado. Eu tenho receio que fique um negócio meio esquisito, né. Então, talvez eu dê uma limpada melhor mesmo nesse vidro e deixe transparente mesmo. Eu vou ver o melhor que eu puder fazer. E aí, vamos pra outra etapa aí de continuar trabalhando as outras peças do carro. O garanteiro, eu não sei o porquê, mas alguém teve a infeliz ideia de fazer dois buracos nele, que eu aproveitei a massa de duro epóxi que eu fiz, pra fechar. Como esse cromado é um cromado invencionalmente feio, afinal de contas o Flusemobil era um carro velho, ele vai ter de ser repintado com cintas de cromado. Eu vou primeiro dar um acabamentozinho nesse duro epóxi aqui, pra deixar lisinho. Não tem necessidade de ficar essa coisa aqui, que tá aqui, né. E aí, em seguida, eu vou com cuidado desmontar essa barra aqui do para-choque. Vou jogar uma tinta de cromado, empapelar essa parte aqui de grade. Jogar a tinta de cromado em cima, com cuidado. E aí, depois disso, eu vou ver se eu monto isso aqui de volta ou não. Vamos ver como é que eu vou fazer. Tinta de cromado em cima, com cuidado.